O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, divulgou o resultado do Cadastro Escolar 2024 para encaminhamento dos estudantes que pretendem ingressar na rede pública de ensino ou querem mudar de escola. A matrícula será entre os dias 26 de dezembro deste ano e 12 de janeiro do ano que vem. Os dados para consulta já estão disponíveis no endereço eletrônico. Olha só, aparece aí no vídeo www.cadastroescolar.educação.mg.gov.br O encaminhamento dos alunos inscritos será realizado de acordo com a disponibilidade de vagas por turno, o espaço físico de cada escola, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino oferecido.